Música Tudo bem? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Eu sou Yara Moreno, tenho uma mini mercearia aqui na minha casa A gente troca dicas e ideias, fala sobre comércio e um pouquinho da minha rotina Bom, no vídeo de hoje são pequenas comprinhas que eu fiz para a mercearia e para a minha casa, tá gente? Bom, vou até conversar com vocês em relação a isso, né? Como eu só tenho um canal, então nesse canal eu sempre posto coisas da mercearia, né? Que é comprinha, valores, resenha, as coisas que eu faço aqui no meu comércio E posto coisas também da minha rotina aqui de casa, né? Com meus filhos, as comprinhas que eu faço pra casa, manutenção da casa Essas coisas E aqui no canal tem muita gente chegando, né? Então eu quero avisar assim Que algumas pessoas chegam no canal pelos vídeos da mercearia Outras pessoas chegam no meu canal, se inscreve Pelos vídeos, assim, sobre a minha rotina de casa, organização, limpeza, comprinha Mas aqui no canal, gente, tem playlist, tá? Se vocês entrarem lá no meu canal, vocês vão encontrar a playlist só falando de mercearia Tem quase 200 vídeos lá, tá? É muito vídeo E tem a playlist também sobre a minha rotina, que é aqui de casa Passeio com as crianças, comprinha, organização, limpeza, faxina Também tem essa playlist, tá? A minha rotina daqui de casa Tem, eu acho que 100 vídeos Não, eu acho que tem um pouquinho mais Então é isso Pra deixar tudo bem claro pra vocês, tá? Pra não ter confusão Porque como eu só tenho esse canal Gente, eu também não daria conta de ter outro canal falando só da minha rotina, né? Porque eu já não consigo dar conta desse canal Falando, assim, um pouquinho do meu comércio, da minha rotina, né? Então é isso Tá? Só pra deixar bem claro pra vocês que estão chegando aqui Porque tem algumas pessoas que vêm pelos vídeos da mercearia E outros pelo vídeo da minha rotina Então é isso Espero muito que vocês gostem desse vídeo agora que eu tô trazendo pra vocês Comprinhas que eu fiz para o comércio E para a minha casa, né? E um pouquinho como foi nosso final de semana aqui Nossa rotina E também tem a parte que eu Vai tá aí no vídeo Eu na preparação de massas Então eu vou resumir aqui pra vocês poderem entender A minha irmã, ela tem uma pizzaria, tá, gente? Produtos muito bons De ótima qualidade, sabe? Quem me acompanha nas minhas redes sociais Sempre vê eu postando, né? Foto de pizza Fazendo vídeo pra ela É muita coisa boa que ela faz É lanche, é pizza, é porção, é pastel Sabe? É pizza cone E tudo artesanal, sabe? Uma maravilha Quando a minha irmã começou Eu trabalhei com ela há dois anos, tá? A gente começou na minha casa Uma casa antiga que eu morava De dois cômodos Aí a gente tava, né? Pensando em fazer alguma coisa Aí ela falou Ai, vamos tentar vender salgado, pizza Ver o que a gente consegue fazer Você vai anunciando aí nas redes sociais Aí a gente começou na minha casa Na minha cozinha Era bem pequenininha, apertadinha, tá? Que eu morava só em dois cômodos Que era a sala e a cozinha junto E um quarto só Aí a gente começou assim E foi indo Foi indo, foi indo O negócio foi crescendo Aí depois eu me mudei pra outra casa maior Né? Aí a gente continuou também Trabalhando no fundo da minha casa Aí já era uma cozinha maior, sabe? Mais espaçosa A gente trabalhava bem Entregava E foi indo, foi crescendo Graças a Deus Com muita força de vontade Bom, gente Aqui na minha família Todo mundo tem muita força de vontade Pra lutar, sabe? Muita garra Minha mãe ensinou isso pra gente Desde pequeno muito bem Minha mãe deixou a gente Muito bem preparada E aí a gente continuou Aí na casa da minha mãe Na frente da casa da minha mãe Tinha uma garagem, sabe? Alta Que a minha irmã resolveu mudar O ponto pra lá, né? Que é mais espaço e tal Aí a gente mudou pra lá Pra casa da minha mãe A minha irmã reformou, sabe? A frente Colocou pizza, azulejo Comou tudo certinho, bonitinho Foi comprando as coisas Aos poucos, tá? É que minha irmã tem muita vergonha De aparecer Senão eu queria muito Contar a história dela aqui no canal Mas eu já tentei convencer ela Mas ela não deixa Porque ela é muito vergonhosa Mas quando eu for lá Vou mostrar pra vocês a pizzaria Aí a minha irmã foi Foi arrumando as coisas Ao pouquinho, sabe? Crescendo e a gente Continuou trabalhando Divulgando, sabe? Nas redes sociais E é muito sucesso, sabe? Porque as coisas são maravilhosas Uma delícia Aí a gente continuou, sabe? Dois anos eu continuei Trabalhando com a minha irmã Aí depois eu prestei Comecei a cursar Administração à noite E era uma loucura assim, gente Porque aí eu levava As crianças junto comigo, sabe? As crianças ficavam lá Na casa da minha mãe Que a minha irmã mora lá, né? Ficava lá no fundo Brincando Aí a gente subia embora Aí eu comecei a estudar Administração à noite Aí eu saí Muitas vezes No meu curso à noite Eu levava até o Iago comigo E o Iago ficava lá de boa Sentadinho Mas aí, gente É isso Resumindo, tá? Por isso E eu sempre ajudo ela No que eu posso, sabe? Na preparação das máscaras Alguma coisa que ela precisa A minha irmã é como se fosse Uma segunda mãe pra mim Tipo, é uma mãezona pra mim, sabe? Tudo que eu preciso Ela me ajuda É uma... É assim Uma mulher guerreira Que ela seja forte mesmo, sabe? Um exemplo também de mulher E qualquer dia eu mostro pra vocês A petissaria dela Como ficou um charminho, sabe? Um capricho A coisa mais linda E ela é esforçada Ela tá lá Firme e forte Não desiste Então é isso, gente Aí vocês vão ver aí um pouquinho, né? De tudo no vídeo Só pra vocês entenderem melhor Então vou deixar agora vocês com o vídeo Espero muito que vocês gostem Se você é novo aqui Te convido a se inscrever no meu canal, tá bom? E ó Quem quisesse me adicionar Nas redes sociais também Abaixa desse vídeo Na descrição, tá bom? Tem minhas redes sociais Nas redes sociais tem bastante coisa, tá gente? Que eu posto bastante coisa Todos os dias Stories, todos os dias Vocês podem me acompanhar lá No Facebook ou no Instagram Vai ser todos muito bem-vindos Vou ficando por aqui Deixando um beijão pra todos vocês Tá bom? E depois eu volto com mais vídeos legais E ó Amiga que é amiga Dá like nesse vídeo Antes de terminar, hein? Que todos vocês estejam bem Fiquem bem Na paz de Deus Que Deus abençoe a todos E até a próxima Um beijo Um abraço E fui Até a próxima Tchau Amores Vou tá testando O meu bonitinho Tá calorzinho aqui, né? Eu deixei um leite gelando Vou tá fazendo uma batidinha Uma vitamina pro Iago De mamão e banana Aí eu vou tá testando ele agora Tá bom? Aí já mostro pra vocês Aqui tá muito calor As crianças estão aproveitando aqui Um pouquinho a piscina Meus dois príncipes Lindo Fofo de mãe E agora eu vou aproveitar Eu vou aproveitar que piscina Ficar brincando A piscina dá um pouquinho de fome, né? E o meu sobrinho vem vindo também Pra brincar aqui um pouquinho com eles, tá? Que tem sete aninhos também Que é a idade do Iago E eles vão brincar aqui A gente encheu ontem a piscina Minha irmã que deu pra eles De presente já Antecipado Dia das crianças Que eles já Eles já estavam querendo, né? Aí deu certinho Então Eu vou fazer a vitamina agora Pra tá testando também O litificador, né? Aí eu mostro tudo pra vocês Meus amores Já coloquei Uma mão Uma banana Agora vou tá acrescentando O leite Esse copo é bom, né? Que é bem espaçoso No meu outro pequenininho Eu sofria tanto Agora vou tá acrescentando aqui o leite Depois que eu bater Eu coloco um pouquinho de açúcar Se as crianças quiserem Que aqui a gente é bem formiga Aqui em casa A gente gosta de tudo bem docinho Agora vamos Olha, gente Cobre E sobrou espaço ainda, hein? A tampinha Vou colocar aqui Olha, gente Ainda tô casinha ainda, ó Dura bom tempo, né? Aqui Pronto Ligando a tomada Aqui Agora Agora Ligando a tomada Bom, meus amores Já terminei aqui De bater, ó Coloquei algumas pedrinhas de gelo também Bateu super bem Bateu super bem E Funcionou bem Glória a Deus Aumentei todas as velocidades Sabe? Pra tá fazendo o teste Vim aqui até na 12 Tá Não tá cheirando o fio queimado Nada Então Eu amei E agora a vitamina tá aqui, ó Prontinha Eu vou tá dando pros meninos agora E vou provar também, né? Aqui, gente Agora eu vou tá colocando aqui Um pouquinho pro Iago Iago Colocar ele lá no lugar Colocar ele lá no lugar Porque eu já testei Calma, filho Fala baixo Porque eu já testei Tá funcionando perfeitamente Maravilhoso Bateu o gelo super bem, gente Eu amei A potência dele é muito boa mesmo Bateu assim, ó Coisa de segundos Foi rapidinho Agora eu vou tá lavando ele aqui Bonitinho E colocar no lugar de volta Agora é uma mão na roda Pra fazer várias receitinhas, né? Uma coisa linda que eu comprei Mas eu havia me esqueci De mostrar pra vocês Esse rolo aqui Tá vendo? E com essas laterais rosas Olha que perfeição, gente Coisa mais fofa do mundo, né? Na verdade Foi uma irmã que me deu Esse daqui, né? Me deu esse rosa Ela comprou rosa Porque ela sabe muito Que eu gosto de rosa, né? E ela me deu um de madeira também Sabe? Rolo normal Eu tô fazendo umas massinhas aqui Que tá descansando, ó Porque minha irmã tem uma pizzaria, né, gente? Muitos de vocês sabem, né? Aí a maioria das massas Lá da pizzaria São tudo artesanal, né? Aí eu tô fazendo pra ela Um pouco de massas de pizza cone Aí agora eu vou embalar, sabe? Vou fazer as massas certinho E vou montar na forminha Que a gente tem o molde certinho pra fazer E vou tá levando pra assar Então é tudo preparado assim Artesanalmente mesmo E a massa fica uma delícia Maravilhosa Aí eu queria tá mostrando pra vocês Esse rolo Olha que lindo, gente Rosa Um rosa bem lindo mesmo Esse rosa É o mesmo rosa Da minha garrafa de café Muito fofo, né? Lindo, lindo, lindo Eu sou apaixonada nele Eu uso mais ele O de madeira nem tanto Porque também ele é mais fácil Pra gente tá limpando Pra higienizar Ó Porque aqui é tipo inox Tá vendo? Maravilhoso, né? É fofo, né? Um charminho só Que fofura Que é esse rosa Ai, eu amo Muito fofo Aí eu vou tá montando agora já Essas massas pra ela Porque ela vai vir pegar Pra tá usando a noite Pra trabalhar na pizzaria Daqui a pouco eu falo Um pouquinho com vocês Vou dar uma adiantada aqui Que eu já tô bem atrasada Amores Fiz essa pequena comprinha aqui, tá? Na loja do centro da cidade Entrei em contato com eles Pelo aplicativo WhatsApp E eles me entregaram aqui Já tem um tempinho, tá? Que eu não havia mostrado ainda pra vocês Porque eu tava na cozinha, né? Na preparação lá Das massas Então eu comprei Foi isso, né? Que já estava faltando Não real, gente Eu entrei em contato também Com a loja Não chegou aquele salgadinho Que eu sempre compro De 5 reais o fardo Ignora o cachorro do vizinho, tá? Porque ele tá ali latindo Só Deus sabe pra quem Então aí eu comprei Na casa de doce mesmo Esses daqui Eu comprei Só tinha esses sabores Agora é a vizinha do vizinho Ai, Deus É difícil fazer vídeo aqui Dia de sábado Mas vamos lá Bora lá tentar Então aí eu comprei Esse sabor Só esses que tinha lá Um de fardo de churrasco Um de queijo Esse de requeijão E esse de pizza Tá meio rasgadinho aqui aberto Porque as crianças já vêm atrás Aí eu peguei e já vendi Então, gente Eu tô pagando 6,95 Nesses fardos E revendo Salgadinho aqui Um real Aí eu comprei Mais uma caixa de suspiro Tá? Aí eu vou tá colocando Tudo no pote ali Bonitinho daqui a pouco Depois que eu terminar A minha preparação ali na cozinha É... Aí eu comprei essa caixa de suspiro Eu vendo cada suspiro aqui Uns 58 centavos Na caixa de suspiro Eu pago 16,95 Tá? E vendo aqui Cada um Ó, 50 centavos Vem 50 unidades Aí eu peguei outra caixa de cone Também o mesmo valor 16,95 Aqui tem muita boa saída Gente Tanto o cone Quanto o suspiro Salgadinho Tá? É... Revenho aqui também 50 centavos cada um Nossa, gente Tá muito calor aqui hoje Jesus Ó, eu peguei também Dois coraçãozinhos Que esse pirulitinho aqui Vende muito bem aqui também Tem muita boa saída Aí eu comprei dois Foi 2,95 Eu acho que vem 50 unidades Aqui dentro Aqui, ó Esse daqui tá com valor, ó 2,95 Aí eu comprei Dois pacotes de bala De menta também Esses daqui Mastigável Que aqui sai muito bem também Tá? Eu vendo cada bala aqui É 10 centavos Pirulitinho é 15 Aí eu peguei também Dois fardinhos de paçoca Que vem 50 centavos Vem 50 unidades E eu vendo aqui É 50 centavos cada uma, tá? Aí eu peguei dois Porque essa paçoca aqui É uma delícia Sai super bem, gente Sai rapidinho E peguei Outra Caixinha de goma Vem 30 gomas Tá? Essa daqui eu paguei Foi 10 reais E vem ainda 75 centavos Cada goma aqui Então as comprinhas Foi essa Minha notinha Tá até aqui, ó Aí Essa é a notinha Mais o valor Junto do mototáxi Que ele vai entregar Total deu 108 e 60 Aí agora, gente Eu vou tá colocando Isso daqui no lugar Tá? Eu fiz pedido De refrigerante também Vai tá chegando É Que eles entregam Toda terça E eu preciso Tá pegando produto também Com o meu produto Tá bem pouquinho Meu detergente Bom Esperei o homem do churro Passar Então Vou tá pegando Detergente também Água sanitária Que a minha tá bem pouquinho Só tô com Acho que umas 10 Unidades de cada Vou tá entrando em contato Com o homem Que me revende Que só eu conversar com ele Sabe? Ele já traz pra mim Né? Então é isso, gente Foi essas comprinhas Que eu fiz Por esse final de semana Agora eu vou colocar Tudo no lugar Mas não vai ser agora Vai ser daqui a pouco Porque agora eu tô Na preparação Das minhas masas Aí depois Tudo estiver pronto No lugar Eu mostro pra vocês Tá? Aí quando o refrigerante Chegar também Eu mostro pra vocês E quando o produto De limpeza chegar Eu também mostro pra vocês E ó Amiga que é amiga Dá like nesse vídeo Antes dele terminar Eu tô aqui já ajeitando As coisas Ó Eu comprei mais dois fósforos Também que eu esqueci De mostrar pra vocês Que aqueles dois Que eu tinha comprado Na última comprinha Só sobrou isso daqui Aqui também fósforo Sai muito bem Gente, muito bem Eu já comprei mais dois Aqui pra repor E agora eu vou tá Enchendo aqui os potinhos Daqui é o perulito De coraçãozinho Só tinha isso E eu precisava ir até O mercadinho também Sabe? Aqui próximo da minha casa Comprar Mais miojo Algumas coisinhas Aqui pra merceria E mistura também Mas não sei se vai dar tempo Né? Porque eu preciso Entregar essas massas hoje E colocar essas coisas no lugar Apesar que o mercadinho Fica aberto aqui Até as oito, né? Agora são Cinco e pouquinho Quase seis horas Vamos ver Se eu conseguir ir Der tempo Eu mostro pra vocês Bom, meus amores Aqui ó Já enchi De bala Aí ficou mais um reserva Né? Porque eu ainda tinha metade aqui Enchi o de pirulito De coraçãozinho E coloquei a goma aqui dentro Que eu acho mais Prático, né? Porque tem a tampa também Não corre risco de bicho De formiga Apesar que aqui Eu não tenho problema Com bichinhos Nem formiga Nada, tá? Mesmo tendo bastante calor agora E a partilheira Ela tá virada assim Pra parede, gente Porque Como eu tava limpando a casa, né? Pra ela não ficar no caminho Aqui na sala Eu voltei pra parede Mas aí agora Na hora que eu acabar de organizar De encher os potinhos Que agora eu vou encher Os de suspiro De paçoca O de cone Aí eu volto ela E o salgadinho E vou voltar ela pra rua De novo, né? Porque senão atrapalha Na hora que eu vou fazer Serviço aqui Tá limpando a sala Então eu vou acabar aqui Com o homem dos chufres Vem vindo Dia de sábado É complicado Mas a gente tenta Aí depois eu mostro O final da organização Aqui pra vocês Meus amores Enquanto a minha segunda massa Tava lá crescendo Eu já fui aqui, ó Enchi os potinhos Ali no fundo Algumas sobrinhas Coloquei a paçoca aqui Aqui Coloquei o suspiro Aqui Aqui o restante Ó, o pirulito As balas O pirulito Chiclete Então ficou organizadinho aqui Já deu tempo De eu colocar Porque depois aí Só fica a bagunça Da cozinha, gente Parece que passou um buracão Tem trigo até Só por Deus Aí o restante Do salgadinho Daqui é o sucos Né? Tá aqui, ó Que eu tinha comprado Semana passada Aí o salgadinho Ficou aqui Por enquanto, né? Depois eu acabo De colocar eles No armário Viradinho pra fora Igual eu faço Coladinho com a fita Pra as crianças Verem os sabores Que tem Não vou fazer isso agora Porque, né? Vou terminar lá Minhas coisas na cozinha Terminar as masas E depois vamos organizar Na cozinha Que logo, logo Também tem que começar Fazer janta Aqui são as sobrinhas De bala Que sobrou Aí conforme for acabando O potinho Eu vou enchendo Tem um de frutinha E um de menta Ali tá meu álcool Né? Que eu já deixo ali Prático, pronto Tem meu potinho De dinheiro Os pacotinhos Que embalo E eu também peguei ovos Tá, gente? Como eu pego Toda quinta, né? Só que às vezes Eu me esqueço De mostrar pra vocês Algumas coisinhas E como aqui Tá muito calor Eu não tô deixando ele aqui Porque toda quinta-feira Eu pego Três bandejas Três cartelas, né? E eu vendo muito bem Ovos aqui Graças a Deus E como tá muito calor aqui Eu tô deixando eles Dentro da geladeira, tá? Acabei de vender agora também Aí, mas o pessoal Já sabe que tem, né? Então, mesmo Não estando aqui Pra eles verem Na vista deles Eles já sabem que tem Porque como está calor Eu tô deixando dentro Da geladeira Então é isso, gente Depois eu preciso Dar uma organizadinha melhor Aqui, tá meio bagunçadinho, né? Mas não vai ser agora Só organizei mesmo Doce, né? Pra tirar das caixas Bonitinho Aí depois só falta Organizar o salgadinho Mas é isso As crianças já sabem Que tem Que chega, né? Depois eu viro Eles vão ver E eles sempre E eles me mandam mensagem Até pelo Facebook Perguntando Tia Chegou salgadinho? Tem uma mensagem Agora aqui Da minha vizinha Eu acabei de ver E ela já até veio aqui Então é isso Se der tempo De eu ir no mercado Aí depois eu mostro O resultado pra vocês Tá bom? Hoje eu resolvi vir Rapidinho aqui no mercadinho Olha esse prato Que lindo Tava querendo levar ele Mas R$9,90 Aí tem esse daqui também Que é bonito Esse tá R$4,60 Acho que por enquanto Vou tá levando esse Bom, meus amores Vim aqui pra mostrar Essa comprinha pra vocês É... Bom Meus amores Ontem, né? Não deu tempo De eu ir até o mercadinho Aqui perto de casa Aí eu fui hoje cedo, tá? Que eu queria comprar Umas coisinhas também Pra preparar o almoço Que eu quero fazer Uma macarronada Uma maionese Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui o que eu trouxe Aproveitei e peguei Mais um leite também Porque o leite lá Tava com preço bom Achei esse daqui Na promoção Por R$3,69 Porque, gente Nos outros lugares Tá R$4,29 R$4,19 Aí lá tá sendo Uma beleza Uma benção Aí já aproveitei Trouxe outra caixa Já reserva pro Iago Aí comprei um milho Pra minha galinha Um rac... Uma raci... Um pacote de ração Essa daqui, ó Pro meu cachorro O Pingo Que vocês conhecem Aí comprei esses refrigerantes Aqui pros meninos Que eles gostam, né? Que é esse daqui, ó O cumbinho De R$4,99 Da Pepsi Do Guaraná Antarctica E uma Fanta E uma Coca Tava R$10,00 Esse pacote Aí comprei também sorvete Que o Iago me pediu Que ele tava querendo E aqui tá muito quente, né? Aí comprei esse de coco branco E esse daqui De frutinhas vermelhas Aí, gente Comprei essas massinhas aqui Da predileta Paguei R$1,19 Pra tá colocando aqui na mercearia Que eu só tô com uma E como não O real não chegou ainda, né? Aí eu peguei essas daqui Só pra quebrar um galho Aí eu trouxe essas daqui, ó Tá vendo? É, eu acho que só foi essas mesmo Aí eu comprei Esse ketchup puyá Que ele gosta bastante Tinha essa maionese aqui Pra me fazer A maionese Comprei dois milho Opa Dois milho Uma maionese pequenininha aqui Pra eles comerem com pão Esse danoninho pro Iago Daqui também É, chocolatadinho pro Iago E potável Aí comprei esse chocolate aqui Pros meninos Aí esse salgadinho aqui Também eu trouxe pra eles Aí peguei um alho Que eu não fico sem alho Duas cenouras Maçã Três sardinhas Porque eu gosto bastante também Um óleo de coco pro Iago Que ele toma com TT Pra não ressecar Bem pouquinho, sabe? Toda mamadeira Eu coloco um pinguinho De óleo de coco Porque senão resseca muito Porque ele Sempre toma com Todd Falando isso Eu esqueci de trazer Todd Aí comprei esses dois macarrão Batata Esse daqui é uma carninha Que deu 20 reais Linguiça Que deu 23 E carne moída Que deu 40 reais Jesus E laranja Porque a gente tá fazendo Bastante suco de laranja Aqui, né? Porque eu espremo as laranjas Depois eu coloco um pacotinho De suco de laranja Aí eu trouxe moela também, ó Trouxe 16 reais e 20 de moela Que eu já lavei, limpei E deixei aqui Que eu já vou colocar no congelador Aí eu coloco dentro desses potinhos, né? As carnes E congelo já Aí já vou tá colocando ela no congelador Aí eu comprei dois pacotinhos Dessas esponjinhas De lavar louça Que aqui eu vendo muito bem Porque as minhas tinham acabado Já do comércio E as donas de casa Compram Elas soltas, sabe? Eu paguei Eu acho que foi R$1,99 Se eu não me engano Não tenho certeza Porque aqui eu não tô achando o valor E eu vendo R$1,50 Cada uma delas, tá? Então esse daqui também é pro comércio Aí eu comprei Essa Tipo frigideirinha aqui, ó A minha tá com o cabinho querendo quebrar Aí eu já comprei outra Essa daqui R$14,90 E comprei Mais quatro pratos Porque o que a gente tem aqui em casa, sabe? É bem rasinho As crianças vivem derrubando comida Tinha um lindo lá, gente De R$9,90 Branco, sabe? Com os detalhes assim do lado Amei Fiquei apaixonada Mas eu vou deixar pra comprar ele Final de ano, né? Lá pra dezembro Pra tá usando na ceia De ano novo De Natal Aí eu comprei esse daqui Pra quebrar um galho Enquanto isso É... Ele é um tamanho razoável, sabe? Aí creio eu Que as crianças não vão Devo bater tanta comida na mesa Aí eu trouxe quatro desses Foi R$4,60 Cada uma E o preço tava bom, né? É uma marca boa, ó Aí eu trouxe quatro E uma alface Pro Otávio Que ele gosta bastante Então, gente As comprinhas foram essas Que eu ia ontem, né? Acabei me esquecendo de alguma coisa Que já tava quase pra fechar, né? Eu fui, era meio-dia Que hoje fica aberto até uma E eu ainda me esqueci do Todd Do Iago Que eu ia trazer Mas eu tenho um aí novo Que eu acabei de abrir Mas amanhã eu vou lá e já pego Pra não deixar faltar E eu ia trazer também Gelatina Que o Iago tá comendo bastante gelatina agora Sabe? Com esse calor Mas aí eu volto amanhã Eu pego Que só foi essas coisinhas Que eu esqueci Que isso daqui foi o mais grosso, né? Pra gente passar a semana Que é mistura Essas coisinhas Ração Que o meu cachorro já tava sem Milho da minha galinha Então é isso, gente As comprinhas Que eu ia ontem Não deu tempo, né? Que eu tava fazendo as massas Aí eu fui agora Buscar lá, né? Que também o Iago Tava querendo sorvete Então foi isso E eu trouxe esses três chocolatinhos Pra eles Agora eu vou limpar tudo isso daqui Colocar no lugar Guardar as coisas Começar a preparar o almoço E depois fazer serviço Que é o que tem pra hoje, né? Nesse domingão O Iago ainda tá dormindo E agora eu vou organizar tudo isso daqui Colocar no lugar Pra começar a preparação do almoço Então foi essas comprinhas aqui Que eu fiz Pra esse final de semana Pra casa, né? Pro comércio Espero muito que vocês tenham gostado, gente Desse vídeo até aqui Deixa seu like Se você é novo aqui Te convido a se inscrever no meu canal E eu vou ficando por aqui Deixar um beijão pra todos E depois eu volto com mais vídeos legais Tá bom? Eu sou Yara Morena Até o próximo vídeo Um grande beijo pra todos Espero que todos vocês estejam bem Um beijo Um abraço E fui Tchau Amores, vou mostrar pra vocês Minhas plantinhas Essa daqui, ó É meu cheiro verde Que eu plantei Tá dentro de uma panela De ferro que eu não usava mais Cresceu Esse daqui também tá crescendo bem Como tá muito calor, né? Eu deixava elas lá na sala, né? Esse daqui é minha samambaia E como ela tá linda Crescendo Aí eu resolvi deixar aqui fora, né? Porque tá muito calor E aqui fora Elas estão se desenvolvendo Super bem, ó Estão lindas Crescendo todo dia Eu molho elas Aí eu tô aqui agora Que eu acabei de dar uma organizada Aqui nesse quintal, sabe? Que serviço em casa, né, gente? Que não falta Aí o Pingo tá ali Todo gordo Né, Pingo? Daqui é o Pingo, gente A gente tem ele desde novinho O Otávio achou ele na rua, sabe? Bem pequenininho E ele é um amorzinho, gente Cuida bem da casa Qualquer um que chega Chama, sabe? Ele late Mas ele não avança Ele é super dócil Com criança Né, Pingo? O Iago brinca com ele Ele é uma benção, gente Esse cachorro Né, amorzinho? Vocês dão um banho nele Que tá calor E o cocó tá lá dentro Que ela tá botando Aí eu dei uma organizada aqui Tirei a sujeirinha deles Que eles fazem uma baguncinha Nesse quintal A galinha carijó do Iago E o E o Pingo, né, Pingo? Daqui é uns brinquedos Antigos do Iago, sabe? Que era o caminhão E a motinha elétrica Aí fica aqui agora no quintal Ele brinca de vez em quando Aí tá aí Aí eu acabei agora aqui De organizar Já tirei o lixo Coloquei tudo pra fora A gente almoçou bem gostosinho Tá bem calor Olha Esse sol Meu Deus do céu Tá uma delícia, gente Bem quentinho Agora eu vou Acabar de dar uma organizada Lá dentro Tchau, Pingo Tchau Até daqui a pouco Já deixei tudo organizadinho aqui O lixo tá aqui Que eu já tirei Minhas plantinhas Eu já aguei Ai Agora eu vou chupar um sorvete, né? Tá muito calor Aqui minhas plantinhas Minhas lindas Eu vou comprar mais Comprar alguma suculenta A piscina tá ali Já as crianças vão entrar Que como eles comeram, né? Tá esperando a comida abaixar um pouquinho Eu acho que meu sobrinho Vai vir hoje de novo Pra brincar aqui com o Iaco Aqui pra refrescar Sorvetinho de coco Uma delícia Ai, gente Eu amo coco Eu vou jogar mais coco ralado ainda No meu sorvete Tanto que eu sou a louca do coco Olha, gente Que delícia Coloquei mais coco Que eu gosto de coco, viu? E um pouquinho de leite condensado Que aqui a gente não gosta de engordar pouco, não Gente, olha que maravilhoso Cheio de coco, ó Coloquei Não tá dando tempo nem de gelar Tirei o sorvete, né? Porque tá muito calor E como a gente tá abrindo toda hora A gente tá abrindo toda hora Toda hora o congelador, ó Ai, mas tá maravilhoso Uma delícia Agora eu vou lá Chupar sorvete com o Iaco Amores Um pouco, jogando celular E é isso Deixa seu like Se você é novo aqui Te convido a se inscrever no meu canal E depois eu volto com mais vídeo legal Vou deixar um beijão pra todos Espero que todos vocês estejam bem E até o próximo vídeo Um beijo Um abraço E fui Tchau 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 Tchau